Por que os ventiladores danificam em pouco tempo? E como preveni-los? É isso que a gente vai ver neste vídeo. Sejam todos bem-vindos a mais uma aula. Aqui eu tenho um estator de ventilador. Podemos dizer que ele seja o coração do ventilador. Ou seja, se ele danificar, as opções são mandar rebobinar, vai sair bem mais caro, porém vai ficar de melhor qualidade. Segundo, você pode comprar outro estator caso esteja disponível para venda. Terceiro, você pode comprar outro motor de ventilador e substituir. E quarto, comprar outro ventilador. Então observem que quando danifica essas bobinas aqui, praticamente danifica o ventilador por completo. E de que forma essas bobinas danificam? Vamos ver agora. Observem que aqui, tem várias espiras aqui. Essas espiras, elas são protegidas aqui com um verniz, um esmalte aqui, uma camada aqui que protege elas aqui. Eu vou raspar aqui. E você vai perceber aqui, que eu estou tirando aqui o esmalte, o verniz aqui. E quando acontece isso, a bobina entra em curto. Ou seja, o curto acontece quando há uma sobretensão no ventilador ou um aquecimento devido ao eixo travado ou algo do tipo. Então digamos que houve uma sobretensão aqui, e esquentou aqui as espiras aqui. E retirou aqui o verniz, o esmalte. Ou o eixo travou, ou o capacitor entrou em curto, algo do tipo. E começou a aquecer aqui as bobinas e retirou o verniz aqui. E quando retira o verniz de algumas espiras, o ventilador vai continuar funcionando normalmente. Porém, ele vai ficar aquecendo. E à medida que ele vai aquecendo, vai retirando o verniz aqui, o esmalte de outras espiras. Até ela se romper. Ou seja, primeiro o estatu aquece, retira o esmalte. Retirando o esmalte, fica em curto. Vai aquecendo mais ainda e acaba se rompendo. Quando se rompe, fica a bobina aberta. E aí o ventilador para de funcionar. Então é desta forma que acontece. Agora nós vamos ver como prevenir, como evitar que isto aconteça. Primeiro você precisa se certificar que este estatu seja de boa qualidade. Caso ele não seja, não vai adiantar muito. Depois que você se certificar que o estatu seja de boa qualidade, a marca que fabrica o ventilador. O próximo passo é, toda vez que você for lavar o ventilador, evitar de molhar a hélice, o furo do centro da hélice e colocar no eixo ela molhada. Se você fizer isso, vai escorregar a água lá para a bucha e com o tempo vai travar. Próxima dica, pelo menos de 15 em 15 dias você tem que passar um óleo lubrificante aqui, nas buchas e no eixo. Próxima dica, evite ligar o seu ventilador em alguma tomada que esteja fornecendo curto circuito ou sobretensão. Próxima dica, se você perceber que o seu ventilador está querendo travar com dificuldades para girar, não use ele desta forma. Evite usar ele. Caso você continue insistindo em usar ele com dificuldade para girar, vai aquecer aqui as bobinas e vai causar curto circuito. E aí você vai levar ao conserto e muitas das vezes não vai ter jeito, porque as bobinas já estão comprometidas. Então, toda vez que você perceber que ele está querendo travar, desligue-o imediatamente, lubrifique, faça algo diferente para que ele volte a funcionar corretamente. E caso você perceba que ele não melhore o funcionamento, leve a uma assistência. Observem aí o exemplo de um motor em curto. As bobinas estão com o verniz retirado, estão aquecendo uma juntamente com a outra e é isso que acontece.